Ele postou, tá doido? Ele postou isso, era um solto, louco. Quando ele postou, era só um solto. Tá top, hein, louco. E esse Walker aí? Você não coloca o Cafu? Então, o Capita marca mais, o Cafu é mais ataque. Ele tá atrás da Copa, né, rapaz? Achou que o Link joga nessa aí, né? Jogava também. Ele e eu, a gente pesquisa no Twitter, então, quando eu vi que postaram, era um preso, mano. Nossa. Apertei o pedal aqui. Ah, não, não. Putelas, Bruno e De Bruyne. Putelas, Bruno e De Bruyne. O Qualify vai ser assim, filho. Vai ser assim, já se prepara. Tá. Pegida, Jogo. Entendi. Jogou o bugar todo, fi Talvez é o Bruno de primeiro, eu acho Não, o De Bruyne, eu acho, de primeiro No meio O que é? Vai pegar a visão, pavinha, como que vai ser o bagulho? Não, tem que tentar marcar a sobra na real. O Cristiano também ganhou uma, Zé. Tem, aham. Ah, meu zagueiro caiu, sem retardo. Ah, meu zagueiro caiu, sem retardo. Ah, não, não. O Zagueiro é louco, usei esses caras aí, Zagueiro. Alisa, baratinho. Ah, não chega a atacar muito ele. Levinho, velho. Boa. Braque. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Olha o Kimish, ele é chatinho. Uh, Lucas. Uh, uh. É que você faz muito bem esse bagulho Eu não sou... Eu com o Beller eu não vou, tipo assim, jogar igual você Você vai jogar muito melhor É que você faz muito bem essa jogada Eu sou meio ruim nisso aí Eu tenho que adaptar pro qual ele faz Eu não faço muito, cara E, tipo assim, os caras mais... Os caras que estão jogando bem esse jogo aqui Igual o Paivinho, pra mim, estão jogando pra porra esse UFC aqui Ele faz pra porra esse bagulho, cara Eu não faço muito Mentira Tudo é mentira dele Ele já perdeu o... O SEME É bizarro, é, mano Igual essas sobradas assim, velho O PHzinho quase se foda com suas plus de sobrada Tô trabalhando, velho Tô chegando, eu te guardo, não Tá na 4-4-2, rapaz, velho? E aí E aí E aí E aí E aí Não tô te falando, é que agora eu fui burro, só dou o Flickshot com o R7 pra subir. Aí você usava ele? Aí era mais. Aí você me manda passar pra criar a VARES, mano, depende da situação, mano, do lado do campo, tá ligado? Mas é bom você mandar um volante, nem que você não vai tocar nele, só pra afundar o time do cara. Música Música Minha zaga é Van Dijk, Ouro e Maldini, acho que faço o Gullet pelo cara do Van Dijk, só porque o PHzinho no zaga todo mundo quer usar o Gullet na zaga, viado. Ah, mas eu não gostei do Gullet na zaga não, viado, mas ele pode ser, ele acho que deve ser melhor com o Maldini e Ouro. Mas não faria o Gullet pra hoje jogar na zaga, tá ligado? Ah, ele não é horrível, não é ruim, né, mas tipo assim, tem opções melhores, né, viado? Não é porque o cara que ganhou o bagulho que ele é o melhor zaga do jogo. Ah, ele foi, mano, mas não é o melhor zaga do jogo. Música Música Olha o Kimmich, olha o Kimmich tá jogando pra porra, viu? Não tá chatinho, pai, vinho, ok, bicho, viado, aí? Aham, aí, TV tá marcando pra porra, né, viado? Ele já roubou várias bolas, viado. Vai lançar o Roland? Música O seu Ronaldo é o touch? Esse ataque, então, aí, só ia ser possível se você tirasse o Ronaldo 94, né? Música Cris é bom também, se é gostado. Música Tá vendo a paivinha, ele ganha todas, viu? Se você ia com ele no papo, viu? Quem? Ele é monstro, viu? Não, é horrível, você que joga com a bola no pé, quem tá no cu dos caras. E aí, já ganha, isso aí. Música E aí, já ganha, isso aí. E aí, já ganha, isso aí. E aí, já ganha, isso aí. Ó, que desgraçado. Eu saí com o goleiro, rapaz, vim. Será que eu não tomava? Sei lá, só pra eu sair. Apertei o triângulo. Hahahaha, porque eu sou doente. Hahahaha Não, o Cris não precisa, não, o Cris não usa. Eu sou o Ronaldo e o Haaland, viado. Ah, mas ele não vai ganhar todas, igual o Haaland. Ele ganha também. Vai do Davies, esses caras, ele ganha. Mas o Haaland ganha todas, viu? Tá ligado? Hã... Quem falou isso aí? Hã... 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 O Lá tá de sangue, Diego, doente. Ah, filha da mal puta. Nossa, olha o doente do mal do... Hã... 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 Vai pegar aqui no meu povo. Vou pegar aqui no meu povo... Que jogo ruim é tocar lá no zagueiro, viado Aí, você vê, ele ganha também, o pevinho O CR7 Boa É que o meu rarão de 9 e 4, né, viado Não, é que a cabeça dele é igual ao do Tote Acho que a trimbrada dele é pica também, é que eu me enxergo o goleiro, filho Eu tomei uma par de gol de trimbrada esse doente Caramba, eu perco muito bola assim, viado Eu tomei uma par de gol de trimbrada, eu perco muito bola assim, viado Falando do Vega, para a Vega, Daniel para a Vega Eu só pergunto assim, você engoliu um dicionário, velho Também aqui, nossa Mas é porque o seu rarão de vem do banco também, né, viado Ele quando ele vem do titular, ele vem com mais química, né, viado E o Araú também tem um bago de cabeça, né, mano Eu achei que ele ia ganhar, sei Aqui eu perdi Aí, ó Aí, tá vendo, viado Não tô falando, viado Se você não for, você não vai Você não vai tankar com os caras, não, viado Os caras vão fazer isso com vocês Ainda mais você que entra no cu dos caras E joga o fino, você vai ficar puto, viado E outra coisa Mas tem que jogar na 4-3-2-1, eu acho, viado Pode jogar assim, mano E assim, tipo assim, ele vai ganhar do zagueiro, tá ligado Mas na 4-3-1 ele vai disputar com os laterais, viado Ah, porra Ô, mas você sabe o que eu não vai escanteio? Eu cobrei por cobrar, que eu dei sorte Eu não sei cobrar escanteio não, você manja? Eu também, mas tem que aprender também, né Você tá com esses caras altos, gato Mudou Olha o set no futuro ali O 9-4 Você tem coins pra 9-4? Eu fiz isso antes de comprar, eu peguei a conta do Sandri, viado Aí eu comprei o 9-4, tá ligado Antes de comprar na minha conta Você vai gostar, é cruza no L1, viado Tá ligado? Põe a bola e balão É, porque a bola vai balão, aí ele vai disputar, entendeu? É Porque no L1 ele vai ser balão, entendeu? É, não é o meta, Nariguru Faz o não é o meta aí que você vai longe, viado Tá chegando pra pôr esse FC, viado Seu pai vinha pegar esse L1 aí, ele vai ser, ele vai longe no, na Liberta Nas últimas mesmo, você tá conseguindo bater nos caras aqui, eu pico, viado Aí o Jockey é o estilo que você gosta de atacar, viado Cadê? Abre, abre, transmite aí no Discord, pra nós ir arrumar seu time Eu vou falar como eu iria, aí você, aí você vê se você puxa É que o Ronaldo tem que ir E você, 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 você faz bem, ele tem Power Shot, esse Hanad aqui E você, você, você faz bem pra pô, Power Shot, eu sou horrível no Power Shot Na sua live eu vejo que você faz vários gols de Power Shot O time cheio é bom, eu achei ele absurdo, mano Gullit, você, você vai de, você vai de Gullit ouro ou de, é, Wandaic ouro ou Edson Júnior? Ô, Wandaic ouro não dá mais não, viado, eu acho Eu comprei esse informe aqui a mais, mano E aí Edson, os caras que você comeu dois Traveco na sede Na Trevelo do seu tio Olha esse Power Shot, você faz bem pra pô É, acho que é, acho que é salto e, não, qual que é, é salto e Power Shot, né